Fala galera, vamos fazer mais uma parte do título Aceitei o desafio Ancião da cidade do pôr do sol Ele tá pra cá mesmo, aqui pertinho galera, bem tranquilo Aqui do lado Pegamos o título farosteiro, né, forasteiro Pegamos o título forasteiro galera, deixa o seu gostei no vídeo e é nóis, se inscreve no canal